Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede e meu alazão Lindo é mesmo a asa branca Bateu as asas do certo Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus homens Não chore, não viu Que eu cortarei, viu Meu coração Dança menina Meu Deus, é uma energia tão linda, minha gente Porque Vocês nem imaginam Maravilha ter você aqui também Você que cresceu com essas festas Tão maravilhosas ali Ai, eu também fico emocionado, viu Meu Deus Essa é a nossa alma dançando forró Essa é a nossa história Nossa alma, nosso sangue, nossa vida Obrigada, minha gente Deixa eu chorar Deixa eu chorar Ai De apagar Uma estrela no céu Cada vez que você chorar O contrário também bem que pode acontecer Deu estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então Deu estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Assim, um altar Onde a gente celebre tudo o que ele consente Há de surgir